Pode, pode, pode o que, Malu? Pode atender online. Eu sou super suspeita para falar, porque desde quando eu comecei com terapia, eu só atendo online. Isso para mim foi maravilhoso, porque hoje eu atendo pessoas assim em vários lugares do mundo também, né? Eu tenho alunos também e clientes que estão em Portugal, estão na Suíça, estão em Londres, estão no Japão, tá? Então, assim, estão no Canadá, tem vários lugares da Itália, na Espanha também, tá? Então, tem vários lugares e a internet, ela possibilita exatamente isso, você expandir, né? É errado abrir um consultório? Não, gente, não é errado não. Eu trabalho online, eu indico trabalho online, né? Porque eu ensino aquilo que eu sei, né? Aliás, a gente não sabe nada, né? Na verdade, mas aquilo que eu experienciei e vi que deu certo, né? Então, como desde o começo, né? Há muitos anos eu venho atendendo online e funciona, é legal, né? E tenho alunos também, meus cursos são só online. Então, o que eu preciso? Eu preciso um espaço na minha casa, né? E eu, quando eu comecei, gente, eu comecei numa mesinha pequenininha, sempre tipo aquelas mesinhas de bar, né? Que tem essa amarela, escrito o nome da cerveja, essas coisas assim, mas eu peguei uma branquinha, né? Coloquei no cantinho do lado da minha cama, no meu quarto, né? Do meu marido e atendia lá. Às vezes, a mesa nem cabia direito lá, né? Mas, Malu, tu atendia no teu quarto. Vocês aprendem proteção também, né? Então, é aprender as técnicas de proteção, né? E colocar em prática as técnicas que eu ensino. Inclusive, tem um curso de blindagem, né? Clica aí na bio ou na descrição, se tu não viu ainda, tá? Que tá, sim, muito legal. Ensina mais técnicas ainda de proteção. E aí, você pode atender, né? Aí, depois, você vai e faz um espaço maior. Às vezes, você muda de casa com um quarto no fundo, né? E faz o teu estúdio, né? Do jeito que você quer, entendeu? Faz a tua salinha de atendimento. Pode até mesclar. Pode atender online também, pode atender presencial, tá bom? Eu gosto do meio online, eu gosto do método online, né? Porque pra mim deu muito certo, porque eu consigo fazer essa expansão. Eu consigo atender as pessoas em tudo quanto é lugar, né? Então, eu não fico presa só àquela minha região, onde eu estou. E como eu gosto de ir mais além, eu sempre gostei, né? Eu acho que é muito mais fácil do que você alugar, né? Ter um custo do local, né? Ou tem que fazer toda aquela reforma no local pra que as pessoas possam entrar e ver. Porque pras pessoas darem valor também, gente, não adianta ser um lugar mais ou menos. Você tem que deixar ele bonitinho. Se você quer deixar ele com a tua cara, o online não exige tanto de você, né? Então, você pode pôr um papelzinho de parede ou não. Se vocês verem vídeos antigos meus, vocês vão ver que muitas vezes eu estou numa parede branca. Põe uma plantinha, põe uma prateleirinha com uma plantinha, um outro objeto de decoração, tá? Tem um celular na mão, acabou. Você, com o celular na mão e um espacinho onde você possa fechar a porta e atender, e ter a ferramenta, né? Que você vai fazer esse atendimento, acabou. Tá? Você pode estar fazendo, não vai ter custos excedentes de locação, né? Não vai ter que ir até o local, não vai ter que depender só das pessoas da região. Você pode expandir mais, tá bom? E pode sim. Não adianta aquelas pessoas que falam assim, ah, mas será que funciona, né? Gente, tem até um vídeo aqui que eu nem lembro qual que é, que eu falo. Eu falo assim, ó, antigamente, mas muito antigamente, não é por causa da tua avó, bisavó, tataravós, benzedeiras, já benziam, né? Falar, traz a roupa do fulano aqui que eu vou benzer. Envio de rei que muitas pessoas fazem à distância. E por que que uma mesa radiônica não vai funcionar, né? Por que que outras técnicas não vão funcionar à distância? Espaço-tempo é aqui, ó. Tá? Porque vai muito além disso. Arrou? O que é isso? Isso está? No. .